Hum, esse aqui não dá pra ele, esse aqui tá escravo, vai lá, viu? Dirige, vovó. Bora dirigir? Bora dirigir? Bora. Cadê a chave? Dirige, vambora dirigir. Cadê a nossa chave? Tá aí. Tá aí, vambora. O meu é esse carro aqui, meu. O meu é esse. Não, eu já abri meu carro, viu? Já abriu o seu? Toma, abre o carro. Vai. Abre, vovó. Já? Vambora. Opa, te artigo. Olha, já. Esquerda. Olha, nós vamos pra onde? Eu vou pra mosquê. E você? Ei, amigo. Onde é que você vai? Pra direita. Tá. Vai pra direita? Tá bom. Então, vovó vai pra direita que vai lá pra salinha. Tcham. Ô, pipim. Oi, netinho. Oi, meu netinho. Tudo bem? Tá na minha frente? Tá? Vambora. Tá. Marcha primeira. Tchuu, tchuu.